Acompanhe o Cultura em Movimento no dia 5 de maio, às 21h, aqui na RFP TV. Acompanhe a 8ª Mostra de Folclore Ibérico na Rádio de Folclore de Portugal TV. Assista ao trabalho do grupo de folclore Casa de Portugal em Andorra, aqui na Rádio de Folclore de Portugal TV. Acompanhe a 8ª Mostra de Folclore de Portugal TV.